Boa tarde, morecas! Vamos para mais uma aulinha especial do dia dos namorados da Inkway, tá, morecas? E eu aqui tô com meus parceiros, né, Inkway e o Russo, que vamos agregar e fazer essa peça aqui, tá? Essa pecinha aqui que eu escolhi pra tá fazendo pra vocês, uma peça bem rápida, eu usei cortador, tá? É bem rapidinho de fazer esse relógio. Então, morecas, eu iniciei, né, pegando a basezinha, tá? Eu peguei uma base, já tá aqui adiantada, tá? Eu peguei uma base, passei cola branca, tá, ó? Passei cola branca nela, né? Passei cola branca, depois fui e botei o tecidinho, tá? E agora a gente vai lixar de cima pra baixo, ó, só deixei só um pedacinho pra fazer com vocês. Ó, de cima pra baixo, pra depois não ficar desfiando. Aí agora que tá pronta, moreca, você ainda pode pegar e passar outra demão de cola aqui, você mistura a colinha branca na água e passa pra impermeabilizar. Eu não vou impermeabilizar porque eu já vou usar com vocês, tá bom? Mas vocês façam isso, tá? Usamos a nossa basezinha do Russo Arte, tá? Que é o nosso parceiro. O cortador, moreca, eu usei esse cortador aqui, eu comprei ele na Shopee, tá bom? Vou mostrar pra vocês qual é o cortador. Eu achei ele bastante interessante, dá pra fazer caneca, dá pra fazer chaveiro, tá, ó? Veio esses dois aqui, tá, ó, assim. E eu já cortei também, já está aqui, ó. Mas, ah, moreca, mas eu não tenho, moreca, ah, eu não tenho esse cortador. Você vai pegar a silhueta, vai escrever lá no Google, silhueta de Minnie e Mickey, e vai pegar e vai cortar com a agulha, que você vai poder fazer também, tá bom? Então é isso, tá? Eu comprei, se eu não me engano, foi nesse, nessa loja aqui, ó, Paloma Astres. Não estou ganhando nada por isso, mas a gente mostra, né? Então, moreca, eu já estou aqui, ó, com a minha silhueta, né? A gente vai fazer uns coraçãozinhos, eu já estiquei a massa pra gente estar cobrindo o nosso relógio. Tá, ó, vou botar agora pra cá. A minha massa já está aqui, ó, já dei uma esticada nela, tá? Vou estar passando. Olha, nesse, nesse cortador, tá? Ele não é o, o tradicional que a gente usa, isso aqui é um jogo, né? Um jogo que foi bem mais barato do que o que a gente usa. Você pode estar vendo qual relógio que você vai usar, eu vou usar esse, ó. É o ideal pra aparecer os números, tá vendo? Então, você use o que der pra ir, pra você estar usando. Ah, moreca, mas eu não tenho de babadinho. Tem o cortador de boca que faz, moreca, dá certíssimo, viu? Cortadorzinho de boca, vai, volta e ajeita, ó. Vamos tirar as rebarbas. Ó, e vamos colocar no relógio. Vou passar um pouquinho de lantejoula. Passar com a linha lantejoula, tá? Passar mais aqui, ó. Pronto. Vamos dar uma espalhadinha. Fica bem bonitinho, moreca, eu gostei bastante desse reloginho. É um relógio que você faz super fácil, super rápido, e dá pra você estar fazendo ainda pro dia dos namorados e ganhar um dinheirinho, viu? E aí, vamos tá pegando aqui, ó. Vamos tá botando. Ó, vamos tá ajeitando bem bonitinho. Ó, assim. Assim. E aí, agora a gente vai... O que sobrar, a gente vai botar pra lá, ó. E vamos tá tirando todo esse excesso com a tesoura. E vou tá tirando aqui, ó. Nesse excesso... Assim. Ó. Não precisa muito, ainda vou tirar mais. Ó. Vocês que já quiserem cortar no portadorzinho já, e assente aqui, pode ser também. E agora a gente vai assentar aqui, ó. E vamos tirar com a faquinha. O excesso. Pega essa daqui, tá, moreca? Ó. Aí a gente vai... Tá enfiando aqui, ó. A gente corta a rentezinha. Pronto. Pronto. Vamos tá ajeitando. Aqui a gente só bota pra cá. Tá ajeitando aqui, ó. Pra não ficar feio em também entrar, né, moreca? Tem que ter acabamento. Ó. Tá vendo? Aí vai dando jeito. Aqui não, aqui não vai aparecer. Depois que a gente botar na base. Ai, moreca, ficou assim, ó. Ó. Ficou assim. Aí agora o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar tinta dourada. E vamos passar em volta aí. Tá mostrando um pouco. Eu não tô gostando. Vou dar uma pensadinha assim pra cima. Ó. Aí se você quiser ainda acentuar mais. Aqui, ó. Insiste. Essa partezinha do... Do onduladinho aqui, ó. Aí você vai, ó. Eu tô indo com essa. Tá, moreca? Você pode estar usando qualquer outra aí que você tiver, ó. Que é tipo um acabamentozinho melhorzinho que você tá fazendo. Tá vendo? Pronto. Aí agora eu vou pegar aqui a tinta. Tá, moreca? Eu vou usar essa daqui. O metal colo. Tá até acabando mesmo. Tá grossíssimo. Aí eu vou usar ela assim mesmo. Tá? Aí você vai pegar aqui, ó. Um pouquinho de tinta. A gente só passa assim, ó. Volta. Eu não trouxe água pra mim mesmo, moreca. Se você tiver água, você bota um pouquinho na tinta, se tiver grossa igual a minha. Vou passar assim mesmo. Tinta. 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 Ó, e aqui dentro também eu passo, tá? Se ela tivesse mais aguadinha, dá pra menos trabalho. Ah, se você também tiver aqueles pozinhos brilhantes também, pode estar passando. Moreca, eu não tenho nada disso, mas eu tenho giz pastel. Passa um giz pastel aqui, azul mais escuro também, assim, do jeito que eu tô fazendo aqui, vai ficar bonitinho também, tá? Ó, eu tô sujando ali, mas depois eu pego um lencinho umedecido, moreca, limpo, tá? Vou limpar agora. Depois eu limpo, vai ficar tudo bonitinho. Vou ter que botar um pouquinho de água nessa tinta. Tá grossa mesmo, ó. Aí, ó, você vê o tanto que você fez de um lado, você tenta fazer do outro. Tá achando que ficou menos? Ó. Aí você faz bem bonitinho. Tá vendo? Ó, pronto. Aí você já fez isso. Trouxe nem água pra botar meu pincel no futebol. Aí agora a gente vai pegar e vai colar na basezinha. Eu peguei um pedacinho de vermelho, né? Como a base é um coraçãozinho, é cheio de coraçãozinho vermelho. Moreca, eu nem mostrei o tecidinho, né? O tecidinho, moreca. Eu comprei esse tecidinho aqui, moreca. Ele é bem baratinho, olha. Dá pra você tá fazendo muita... Você pode tá comprando um pedacinho igual esse aqui que eu comprei. Ele era mais comprido, né? Mas eu comprei só essa parte aqui, tá vendo? Aí você pode tá comprando que serve muito pra época de desnamorado. Dia das mãe também, se quisesse botar, né? Mas dia das mãe eu não cheguei a usar ele. Aí aqui, ó, vou botar um pouquinho de mantejoula. E dois pedacinhos desse aqui que eu vou fazer duas bolinhas pra colar ali. Coisinha de nada. Duas bolinhas, né? Aí agora a gente vem com a instantânea. Ó. Vocês tão tendo tão risco pra sair. Eu tenho que ter maior cuidado. Tem hora que eu dou um apertão nela, vai longe. Ó. Pronto. Só botei. Pronto. Aí agora a gente já vai assentar aqui. Pronto. Ó, já colou, tá vendo? Já colou. Ó, aí agora a gente vai pegar, né? Vou já mostrar pra vocês como o que o Sérgio pode tá fazendo o coraçãozinho, gente. Qualquer tamanho que vocês quiserem. Vocês vão pegar um pedacinho de massa. Ó. Um pedacinho de massa. Eu faço o coração de dois jeitos, mas vou ensinar mais fácil. Aí, ó. Vamos achatado. Deixei ele bem gordinho. Ó. Enfiei aqui, ó. Pronto. Aí agora você só vai, ó. Você vai arredondar. Você vai enfiar sua mão pra ficar bonitinho. Se quiser um bicudinho, deixa ele mais bicudinho. Se não quiser, não deixa ele bicudinho. Ó. Vai ficar assim, tá? Quer mais acentuado aqui? Faz mais acentuado aqui. Pronto. Aí. Quer ele assim de ladinho? Dá uma puxadinha aqui, ó. Que ele fica assim de ladinho, tá? Então, eu já fiz o meu escoraçãozinho. Então, aqui. Ó. Fiz um monte pra tá botando. Como eu falei pra vocês, é uma coisa bem rápida, né? Uma ideia assim, rápida que a moreca teve. Aí, aqui. A gente vai passar colinha branca mesmo. Na mini. Colinha branca. E vamos tá botando aqui. Gente, eu amei de verdade esse cortador. Quando eu comprei, eu comprei ele pra fazer... Aquele negócio, é... Pra botar guardanapo. PG, né? PG que fala. Acho que é... Esqueci agora. Acho que é PG. Até mesmo pro dedo de namorado. Mas aí, acabou que depois me deu vontade de fazer o Mickey e a Minnie assim. Né? Eu falei, ah, vou fazer um despertador que fica bonitinho, né? Ó, bonica. Tá vendo? Aí, agora a gente só vai botar os coraçãozinhos, né? Que eu vou botar dois aqui. Vou tentar fazer tipo aquele lá mesmo, viu? Ó, vamos botar dois aqui. E esses coraçãozinhos ficam bem gordinhos, fica lindo, tá vendo? Ó. Como fica fofo. Um, dois. Depois, vocês podem estar botando pedrinha, igual eu botei, pra dar um tchan, um pequenininho aqui. Tá? Aí, eu botei um aqui, escondidinho atrás dele. Vou botar esse daqui, aqui. Ó. E agora, eu botei uns aqui, ó. E a gente vai botar também. Ó. Botei um em pé. Uma coisa bem rápida de fazer. Nossa, meu Deus. E a gente ganha dinheiro. Ó. Aqui. Vou botar diferente esse. Vou botar mais um aqui, ó. Agora, eu vou passar aqui, vou passar aqui. Vou botar mais dois agora. Aqui. Pronto, moreca. Tá pronto o nosso relógio. Pensa numa coisa rápida. Aí, gente, eu tenho outro cortadorzinho, ó. Ele é bem pequenininho, tá vendo? E eu fiz o lacinho dela nesse cortador, tá vendo? Aí, também vou botar o lacinho dela. Aqui, ó. Aí, a gente pega aqui a tinta, né? Branquinha. Tinta branquinha. Vamos tá fazendo aqui uns pingos. Ó. Vou dar... Eu gosto sempre de dar três pinguinhos. Pronto. Olha isso, gente. Que gracinha. E ainda dá pra botar essas pedrinhas que eu botei aqui, ó. Só que eu esqueci de botar aqui perto de mim. Tá? Vocês podem tá botando essas pedrinhas aqui, ó. Que brilha. Tá? Essa é a nossa opção, moreca. Tá? Especial de a dois namorados. Um que eu hein. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês façam e ganhem o dinheirinho de vocês. Não esquece, moreca. É só você ir lá no Google e puxar a silhueta do Mickey e Minnie. Tá? Você vai pelo telefone mesmo. Dá pra você copiar com o papel, né? E depois você passa com o acetato. E vai ser feliz cortando com a agulha e fazendo as suas peças. Tá bom, moreca? Beijo no coração de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.